A suposta filha de Leonardo aborda novamente o processo, não busquei publicidade. Diana Cassio, de 27 anos, que está em busca de comprovar sua paternidade com o cantor Leonardo, compartilhou um longo desabafo nas redes sociais. Como modelo e cantora, ela revelou o desgaste emocional que o processo de teste de DNA tem causado. Em suas palavras, tudo o que eu desejava na minha vida, neste momento, era casar e levar meu filho comigo para Portugal. Tenho me preparado para isso há anos. Aos 27 anos, muitas pessoas colocam seus sonhos em segundo plano, buscando apenas simplicidade, paz e felicidade. Ela explicou que deixou de lado seus sonhos de adolescente e seguiu em frente. No entanto, essa situação atrasou seus planos e a separou de seu filho, o que considera injusto e conflituoso. Diane também esclareceu que tentou manter todo o processo em sigilo, eu não busquei a publicidade, nunca tive curiosidade de descobrir a identidade da minha doadora. Isso foi doloroso, e eu já estava superando essa questão. Ao contrário do que muitos pensam, eu não busquei a mídia. Estava tentando resolver isso discretamente, mas vazou devido à notoriedade envolvida. Ela expressou sua preocupação com seus pais adotivos, que têm 72 anos, e revelou que sua mãe adotiva precisou ser hospitalizada devido ao estresse. A artista compartilhou seu desejo mais profundo, sendo mãe solteira, luto para levar meu filho comigo para Portugal. Se vocês querem saber o que realmente desejo, é apenas isso, estar perto do meu filho, garantir que meus pais estejam bem e fazer uma vida simples com a pessoa que escolhi, buscando a felicidade. Diane também abordou novamente as alegações de que estaria interessada no dinheiro de Leonardo. Dinheiro é importante, sim, mas sempre trabalhei duro. Criar um filho sozinho envolve o dobro de esforço e dedicação. O dinheiro é relevante, mas não é tudo, e nunca busquei o que não é meu. Não é agora que vou começar a fazê-lo. Aqueles que acreditam que o dinheiro é a resposta para tudo estão equivocados. Dinheiro não traz entes queridos de volta à vida, não compra saúde e não adquira o que verdadeiramente tem valor. Estou exausta emocionalmente, concluiu.